Esta música é dedicada a suçarela, música oferecida pelos avós, cariola, finanças e pela avó, Zéu. Parabéns, suçarela. E as abençoe. A joçarela, ela faz setaninho, vamos dar-nos parabéns. O idinho é o seu irmão, está dizendo para mais amigo e irmão, o seu pai e a sua mãe marinha. Agradeço a Deus pela tua vida, és a rainha da casa e a tua família criada. Jussarela, Jussarela, ela faz setaninho, Jussarela, 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 parabéns para ti. Jussarela, 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 Jussarela. Jussarela, Jussarela. Jussarela, ela faz setaninho, vamos dar-nos parabéns, o idinho com o seu irmão. Está dizendo parabéns à minha irmã O seu pai e a sua mãe marinha Agradecem a Deus pela tua vida És a rainha da casa e a tua família Dá-me a Jussarela, Jussarela Dá-me a Jussarela, Jussarela Jussarela, Jussarela Para me perdi, Jussarela Jussarela, Jussarela Para me perdi, Jussarela Jussarela, Jussarela Dá-me a Jussarela Jussarela Para me perdi, Jussarela 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 Dá-me a Jussarela Dá-me a Jussarela Para me perdi, Jussarela Parabéns, caralho, Deus também salve.